É isso aí galera, chegando aqui para poder falar dos times de fora, minha cidade, no campeonato mineiro da primeira divisão Falar primeiro do Tupi, que encerrou a sua participação no campeonato de forma pior impossível Acho que não tinha como ficar pior, e conseguiu ficar pior O Tupi fez 11 jogos no campeonato, empatou 4 vezes e perdeu 7 11 jogos e nenhuma vitória, está rebaixada para a segunda divisão E agora no segundo semestre vai disputar a série D do campeonato brasileiro Se não se classificar para a série C, coisa que eu acho com esse time impossível O ano que vem não vai ter nada para se fazer no segundo semestre Vai disputar a segunda divisão do mineiro, e no segundo semestre vai ter que dispensar os jogadores porque não tem mais o que fazer É uma vergonha, eu falei isso desde o começo do campeonato, o time ia cair Tem vídeos para comprovar isso, não estou falando agora, não sou engenheiro de obra feita Eu fui ao estádio ver e vi que o time era muito ruim Caiu, administração horrível O ano que vem não tem dinheiro de televisão Como é que vai fazer? Eu não sei com os empresários da cidade, esse monte de indústria Esse monte de empresa grande e ninguém investe direito E quando investe eles gastam dinheiro errado, então é difícil Outra coisa que eu quero falar também do Tupi É que o Tupi apesar de ter ficado 13 anos na primeira divisão do campeonato mineiro Direto, sem cair, foi cair agora Ter disputado a série B do brasileiro, série C do brasileiro Ser campeão da série D do brasileiro Está sempre disputando, sempre passando jogos na TV Disputando jogos grandes contra times de primeira divisão Em séries B e série C Eles não aprendem a promover um evento Não aprendem a promover um jogo O Tupi jogou contra o Cruzeiro e o Rio de Fora Não soube aproveitar para promover o jogo O clássico contra o Pinambás Teve um apelo, teve mais de 2, 3 mil pessoas do lado de fora Que não conseguiram entrar ao estádio Porque só tinha 5 mil ingressos à venda Eles não sabem promover um espetáculo Não sabem promover o jogo Por isso que a cidade não tem tradição de futebol Porque não sabem divulgar Não sabem promover Não sabem organizar E o pior de tudo, não sabem contratar jogadores Para fazer uma campanha minimamente decente Depois de Belo Horizonte No Campeonato Mineiro Esse ano Depois de Belo Horizonte que é a capital Não tem nenhuma cidade maior que o Rio de Fora na primeira divisão Como é que pode Uma cidade como Pato de Minas Posto de Caldas Tombos Nova Lima Ter times Ainda Na primeira divisão Que conseguem formar times melhores que os times de Rio de Fora Sabe? Não faz sentido Não faz sentido Times com cidades que Rio de Fora dá 2, 3 vezes maior Tem um PIB maior Tem maiores indústrias A cidade é maior Tem um estádio maior Tem um estádio melhor E não consegue Fazer bonito É incrível A mentalidade não muda As coisas não melhoram Não sei como é que ainda tem Ainda tem futebol na cidade Complicado Espero que o Tupi Consiga Contratar melhores jogadores Para As disputas da Série B desse ano Dispensa pelo menos Pelo menos Dois terços dessa galera Que está no time Porque do jeito que está Vai ficar em último de novo Fazendo feio Já disputou 11 jogos No Mineiro e 1 na Copa do Brasil Esse ano Não ganhou nenhuma Olha que vergonha Eu como torcedor do Tupi Estou envergonhado Eu não consigo nem mais Me exaltar num vídeo Porque é vergonhoso Fica aí O apoio ao Tupi Para a Série D E que tomara que mude A presidência desse clube Saia das mãos Da família Fortuna É isso aí Um abraço Força de Rio de Fora Aprenda a promover um espetáculo